Olá amigos no Facebook da nossa página Marcos K no YouTube Antes de começar esse vídeo vou pedir aí pra você deixar aquele like esperto Compartilha esse vídeo aí e se inscreva no canal Aperta lá o sininho pra você receber as nossas notificações Assim que sair um vídeo você vai receber a nossa notificação aí Vamos lá, estamos aqui com o Celta, esse carro chegou pra gente aí com superaquecimento Estava aquecendo demais o carro, estava armando o eletroventilador normal O eletroventilador aqui, estava armando normalmente Nós já tínhamos feito a troca, a substituição de uma peça aqui Pega ali embaixo, o sensor, esse sensor aí, já tínhamos trocado ele Estava tudo ok, mas aí deu um problema na válvula termostática Ela tinha um vazamento crônico, antigo aqui ó Tinha um vazamento, a junta toda deteriorada já E ela estava com problema, ela travou, essa válvula travou Ah, estava travada, não estava funcionando a válvula termostática O carro estava aquecendo, subindo muita temperatura Identificamos, pedimos pro cliente trazer Na verdade comprar uma outra válvula, ele comprou de outra marca, Magneti Marelli Mas compatível ao carro, 92 graus, que é o que trabalha de temperatura desse carro E conseguimos aí então fazer, conseguimos aí então limpar todo o sistema ali Você nota que o sistema já está limpo, tudo limpinho, secamos já Tiramos toda aquela poeira, aquele ferrugem crônico do carro mesmo E também, assim que eu, agora só falta colocar no lugar a válvula Assim que nós trocarmos a válvula, vamos também colocar o aditivo pro radiador aqui Já limpamos o sistema todo, vamos colocar aqui quando acabar o aditivo E vamos colocar no lugar pra entregar esse carro pro cliente E também ele reclamou de outro problema aqui Vamos ligar aqui o multímetro Ele reclamou que quando pisava no freio lá, no pedal Não estava acendendo o stop do carro lá atrás Então, o que que acontece? Aí eu botei aqui no multímetro, na escala de continuidade Aí eu fui testar essa tomadinha que fica lá embaixo Quando pisa no freio, ela desencosta Então fecha o curto e acende lá atrás Então vamos testar essa válvula aqui, se ela está funcionando também Zerou, vou soltar aqui Vou pegar mais um distante aqui Deixa eu focar aqui Soltei, deu continuidade, apertei, zerou Ou seja, o interruptor está perfeito Então a gente descobrimos que o problema está lá no fusível Então o fusível está queimado Vamos substituir o fusível Uma vez que as lâmpadas estão perfeitas Vamos agora substituir os fusíveis lá E daqui a pouco vamos entregar o carro ao cliente Já funcionando tudo certinho Você pode trazer o seu carro aqui na Marcos K Para fazer o reparo do seu carro Com transparência Preço justo Porque isso é importante Tem um preço justo E um serviço de qualidade Vem para a Marcos K E aí E aí E aí Obrigado.